O que explicar da situação desse torcedor do Cruzeiro que desceu a escadaria com seu carro, cada maluco? Veja o vídeo aí, créditos ao Seleção Esporte TV. Até a próxima. Ah, só uma coisa, explica pra gente essa foto aqui do Mineirão. Como é que você acontece? Eu sou barbeiro, hein, cara? Mas isso aí eu nunca fiz, cara. Como é que isso explica isso, Rogério? Eu sou barbeiro também, tem lugar de fala pra comentar. O torcedor falou assim, eu não costumo muito ir em jogo de futebol, eu vi a placa, saiu, virou e era descido na escadaria. Deu um trabalho ganhado pros bombeiros lá, enfim. Eu ia falar a marca do carro, mas tem a ver com futebol, viu? Tem a sua escada abaixo. Rapaz, meu Deus do céu. Mas ele não tava sozinho não, né? Tava acompanhado com algumas coisas. Ele tava com família e tudo. Não sei. Ele tava com família. Não sei, ele tava acompanhado. Não tem como especular. Cara, não tem como... Saída, viu? Não tem como especular. Aqui eu vou mais rápido. Vocês vão dar pra casa. Não tem como especular sobre isso. Rogério, grande abraço pra você e até a próxima aqui no Seleção. É a fase do torcedor e do Cruzeiro.